Flavinha, sobre os puns do Otaviano, como lidar com a situação? Difícil, né? Leila Santos. Não, lá em casa, é assim... Você vai falar a respeito disso? Na nossa relação... Peraí, 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 peraí. Tá aberta a porta pra falar isso. É pra falar. Ai! Estamos aqui, senhoras e senhores, eu e Flavio Alessandra. Olá. Olá. Por favor, se inscreva, por favor, deixe seus comentários, por favor, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e espalhe o amor. Porque hoje nós estamos bem amorosos, pois a partir desse momento, está valendo o momento Conselhos Amorosos. Oi! Gostou? Nossa, amor. Conral. Essa voz é ótima, né? É. Vocês mandaram pra gente lá no Instagram um monte de pedidos de ajuda, os Conselhos Amorosos, pois afinal de contas, estamos 13 anos casados. Nossa, mãe, brother. E muita gente vê na gente um certo espelho de relacionamento. Quem? Flávio Alessandra, o quê? É. Olha o que você tá causando na nossa vida, não. Olha o que você tá causando. Deixa eu ver. E a gente vai tentar solucionar a sua vida amorosa. A dois, a três, a quatro, a dezesseis. Vamos ver se a gente vai concordar nos conselhos, né, gente? Primeiro, Conselho Amoroso com Flávio Alessandra e Otaviano Costa. Para AmandaJéssica91, que perguntou. Como ser sempre um casal animado e tão pra cima como vocês? Olha! Não sei. Ah, eu acho que faz parte do nosso espírito já. Você já era acelerado, eu também sou. Sim. E aí juntou 220 com 220 e deu nesse casal. Olha! Só que se você não tiver esse 220 no seu casal, provoque esse 220. É, às vezes ele tá 110, aí eu digo, vamos sair, vamos aqui, vamos acolar. Aí, isso. A gente provoca no outro, né? E saindo da rotina é bom também pra procurar mais novas voltagens. Fundamental. Sai da rotina pra não dar curto circuito. Procura uma nova voltagem. Dica número um. Segunda. Luana Cunha, 330. Como manter uma vida sexual? Ai, que loucura. Ativa e prazerosa sem cair numa rotina. Como manter a chama? Amantes. Eu falei isso, eu falei isso. Uma boa. Eu falei isso, eu não falei isso. Uma boa alternativa. Tentar sempre ter um momento pro casal, mesmo que a gente esteja em família. Não cruza a perna. A gente tenta sempre tirar um momentinho pra gente. Não precisa ter que sair de casa. Às vezes em casa mesmo, entendeu? Acende uma velhinha, abre um vinhozinho. Acende uma velhinha, vou te acender um dia. Me acende, Otaviana. Acende uma velhinha. Quantas vezes por semana? Perguntou o Victor Ribeiro DF. Quantas vezes por semana? A gente toma sopa. Difícil, né? Uma oscilação. É, não vamos ser aquela coisa de um casal fogueteiro. Não é isso. Todo casal tem seus altos e baixos. Tem semanas que a gente não se encontra. Tem vezes que eu tô morando em São Paulo, aí não tem como mesmo. Aí tem que ser por lá, então... Mentira. 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 Quantas vezes por semana? O máximo que você puder, com a pessoa certa. Conselhos bárbaros, né? Pra casais legais. Olha, pra você que é casal legal, tá prestes a separar, ou só tá vendo o passe com a da Alessandra. Agora você separa de vez. É isso aí. Atenção. Pera aí. Atenção. Falei atenção duas vezes. Conversar é a base. Mas quando o cara acha que é dono da razão, vale a pena conversar? Cara, você ama esse cara dono da razão? Acho difícil. Porque eu não amaria um cara dono da razão. É legal ter personalidade, mas legal... Lógico. Se você não for capaz de mudar a ideia dele, ele não se permitia essa mudança de ideia... Dono da razão, jamais ceder, né? Jamais. Eu já não iria amar. Então, assim, acho que a gente continua investindo em quem a gente ama. Agora, Karine552 perguntou o seguinte. Conheci um rapaz tem pouquíssimo tempo, mas já estamos pensando em casamento. Estou indo muito rápido. Nós não somos o casal pra isso. Não somos. Sabe por quê? Casamos em quanto tempo? A gente se conheceu, namorou e resolveu se casar em menos de seis meses. Não, casamos em cinco. Em cinco. Ah, acerta nunca. Nós nos conhecemos, em três meses a gente já queria se casar. Sim. Aí em cinco a gente se casou. Aí você enrolou mais dois meses e em cinco a gente se casou. Vá se você estiver apaixonado, vá se você estiver amando, faça com um pouco de sabedoria. Bater mesmo, bater o coração, segue ele. Que coisa linda. Obrigada. Adriane Cabral, como lidar com o azedume do marido que só acorda de mau humor? Ah, manda pro inferno, desgraçado. Mas acordar de mau humor não funciona, gente. Eu queria ter um programa D, sabia? Mas já manda as pessoas pra resolver na hora o casal? Adriane, fala pra ele assim, que não é legal. Quanto tempo junto? Então já era hora dele ter resolvido isso melhor dentro dele. Pronto, falei. Araújo 10. Ah, Araújo tem dois A's. Quando tem dois A's juntos, fala como? Ah, Araújo. Eu disse eu te amo para crush e ele achou cedo. Fiquei arrasada. Vale investir na relação? Ah, Araújo. Olha, eu conheço uma história de um amigo que falou super cedo, eu te amo para minha amiga. Falei muito cedo, eu te amo. Falei muito cedo, tinha um mês que saiu, eu te amo. Ela falou, o que? Eu falei, pum. Não, o que não. Silêncio do outro lado. Eu fiquei tipo congelada. Eu falei, caraca, essa pessoa tá falando eu te amo em menos de um mês mesmo. E eu assim do outro lado, é... Eu te amo tipo o filme, I love you. I love you, man. E ela, putz, que idiota. Ou seja, a Araújo não leve a mal a reação do outro lado. De repente ele ficou boquiaberto, tatelado. Exatamente. Nem eu, entendeu? Se você achar que é uma pessoa legal, continue investindo. Flavinha, sobre os puns do Otaviano. Como ela sabe de mim que eu tenho pum? Primeiro, como é que você souber? Como ela sabe disso? Enfim. Flavinha, sobre os puns do Otaviano. Como lidar com a situação? Difícil, né? Leila Santos. Não, lá em casa, é assim... Você vai falar a respeito disso? Na nossa relação... Espera, 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 vem. Tá aberta a porta pra falar isso. É pra falar. Eu acho que tem barreiras que a gente não deve passar. Então, tipo, soltar pum na frente do outro, acho péssimo. A gente vai lá pro banheirinho rapidinho, dá uma escapada. Não adianta desfaixar com o edredonzão, não, pra cima, não. Fica ali na barba. Não, às vezes escapa, né? Às vezes escapa. Aí você vê aquele edredom fazer assim. Aí o edredom fica lá e, de repente, a gente mexe, sabe? Aquele pô! Gente, que isso? Que isso? Escapou, escapou, amor. Foi mal, foi mal. Vamos lá. E coxina? Como falar para o meu melhor amigo que gosto dele? Ai, que coisa, gente. Ele ainda não reparou. Nossa, porque isso é perigosíssimo, né? Ele não reparou. Ele tá achando que você é amiguinho dele. Você já arrepia com ele quando toca no cotovelo na beira da mesa do bar. Se o menino é gay, o amigo não é. Ele vai ter que descobrir isso decodificando. Você, Igor, vai ter que abrir seu coração para esse amigo. E correr o risco de perder a amizade ou ganhar o namorado. É assim. Difícil. É, mas vai devagarinho, conversando, abrindo seu coração, mostrando sentimento. Que eu acho que é o melhor caminho. Neuza Braga. Devemos perdoar uma traição? Já perdoei várias. E sempre disse que ama. O que fazer? Estamos 34 anos juntos com um cara que trai ela constantemente. Nossa, mano! Ô, Neuza. Neuza. Que difícil, né? Que difícil. É de cada um conseguir ou não aceitar. Mas várias vezes deve ser muito difícil. Você tem que se amar, sabia? É, porque... Porque quem te trai não te ama completamente. Uma escorrega dela tem a justificativa, mas várias vezes, né? Olha para você aí também, vê se você não está cedendo a mais. Se você não está se mutilando, aceitando isso, entendeu? É, porque é importante você estar perdoado aqui dentro, né? Amor é confiança, amor é lealdade, amor é... Ah, não, é que vocês tenham combinado um outro tipo de relacionamento. Mas não é, senão não é traição, senão não é traição. Exato. Não é traição, aí é combinação. E nesse caso aqui, está claro que ele está fazendo o que quer e ela não. É, então olha aí para você de novo, viu? Dona Vieira Beatriz, estou namorando à distância, como lidar com a saudade e carência? Eu sei disso muito bem, eu passei dois, três meses em São Paulo, é muito difícil. A gente está vivendo isso pela primeira vez, assim. Em 13 anos casados. A gente nunca ficou tanto tempo longe um do outro, está coincidindo, porque o Otto estava gravando o programa no GNT. É, o Xtreme. E eu gravando a novela. É. Quando ele tinha folga, eu estava gravando. Quando eu tinha folga, ele estava gravando. É claro que tem muita gente que leva à distância muito bem. Até quando encontra um fogo maravilhoso, tem uma coisa incrível, mas administra a longo prazo. Quanto tempo, assim, distância de viajar, sei lá, uma semana, volta. Não, mas não é distância. Não, não é distância. Namorar à distância, que ela está dizendo, que é uma coisa constante, que nem a gente está vivendo durante esses três meses aí. Está entendendo o que eu estou falando? Não. O casal já está em estresse, já está em crise total. Não é distância? Não. Hã? Não é uma semana na distância. Não, mas não é na distância, uma semana é uma viagenzinha. É isso aí, Taviana. Enfim, eu acho super difícil a distância, mas a gente tenta. Hã? Bruna Costa Bonfim, por qual motivo vocês mais brigam? Todos. Mentira, mentira. 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 A gente tem uma coisa legal, a gente tem muita personalidade, certo? Certo. A gente se parece em muitas coisas, certo? Certo. Mas a gente, quando diverge, diverge legal. Certo. Certo. Mas aí é que é legal, a gente vai construindo uma opinião diferente sobre ela ou sobre as minhas coisas, sobre as coisas delas, minhas coisas, minhas ideias, suas ideias, né? É, eu acho que não tem uma coisa sobre a qual a gente mais briga, assim, diverge. Mas eu diria que o Taviano tem muita participação amém também na casa, na educação, comigo, com as meninas, é realmente tudo dividido lá em casa. E tem vezes que eu opino muito, entendeu? Você quer que a mulher resolva, mas ser humano se manifesta, da planta ao vaso, sabe? Exatamente, porque ela é centralizadora. Vamos começar a abrir agora a DRL. Ela quer fazer tudo na casa. Acho que o homem tem que participar quando a gente quer. A gente não quer, o homem tem que calar. Aí é o seguinte, mas tem uma coisa que a gente consegue. Tem uma coisa que é legal, tem uma coisa que é legal. Pelo menos a gente briga e resolve rápido. Tipo, daqui a pouquinho, depois de cima, vai ter briga. Vai, mas a gente resolve. Nossa, mano! Conselhos amorosos, dicas, soluções para a sua vida, 2 a 3, a 4, a 5, a 6. Vocês, por favor, mandem para a gente, tá? Daqui a pouquinho vai ter outra rodada. Se vocês gostaram, deixem seus comentários aí embaixo, né, meu amor? Ai, eu adorei, gente. Eu também adorei. Manda mais, juro. Por favor, aí deixa o joinha, se inscreva no canal, dê o like, comentem aí embaixo, por favor. Seria muito legal vocês fazerem isso. É um conselho amoroso nosso para vocês. Um beijo. Ah, eu tô bem sexy, tá reparando isso? Eu tô pra pegar no celular. Quando se fala em amor. Uma loucura. Ah, ah, ah.